Nossa, cara! Ficou bom, Sensa? Tem que tirar 10 pra ficar uma boa! Regação, contrato renovado do Palmeiras, qual que é a emoção de ficar mais um tempo aqui no maior campeão do Brasil? Cara, primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao Palmeiras, a todos que confiaram no meu trabalho, estou muito feliz. Cara, não vai nem conseguir falar direito, estou muito feliz mesmo. Agradeço de coração que aqui é a minha casa, que é o lugar que eu sonhei em chegar e hoje graças a Deus eu estou aqui, vou ficar mais um tempo aqui, estou muito feliz. Agradecer a minha família também, minha esposa Mônica que me ajuda bastante, cobra também no dia que tem que cobrar. Então estou muito feliz e graças a Deus que é minha vida, que é minha casa, vou ficar mais um tempo aqui. E um recado para a torcida aqui do Olatro, o Gerson da Massa. Obrigado por esse carinho, esse apelido Gerson da Massa que pegou e tal para mim, só tenho que agradecer e estou muito feliz mesmo de coração. Obrigado para tudo e avante Palmeiras. Cara, uma emoção muito grande de permanecer aqui na minha casa, como ele disse, porque fui muito bem recebido por todos. E muito honrado de estar representando mais um ano essa camisa. E pode ter certeza que, como sempre, nunca faltará empenho, dedicação e se Deus quiser que a gente possa conquistar mais títulos juntos aqui com essa camisa. E um recado para a torcida que estava ansiosa? Dizia que agradecer por todo o carinho, por todas as mensagens e realmente estou muito honrado de estar renovando por mais um ano com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E espero que eu consiga suprir toda aquela vontade, aquela gana de vencer jogando futebol, mostrando todo o meu potencial, tanto dentro como fora de campo, ajudando a equipe do Palmeiras no que for necessário. Um ano. É? Eu sei que eu tenho mais um ano, caralho. Pelo menos mais um. Eu vou ficar aqui no meio dos goleiros, caralho. Hum, 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 hum. No meio deles, eu vou. Bom, Cê, tira até eles, caralho. Faz um joinha, um... Mais? Quais? 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 Mais 10, olha. 20. 20... Dez é 10, 20 é 20. O que? Nome? É. 20 é 20, rapaz. Tô por sétimo ano, né cara? Graças a Deus. Eu acho que todo mundo sabia da minha vontade. É óbvio que a gente tem outras situações que me envolvem, mas no final tudo deu certo e tô realizado, tô muito feliz. Era o que eu queria, era o que a minha família queria e graças a Deus agora posso dizer que eu fico mais um ano e com o coração cheio de alegria. E a torcida que fez várias campanhas pra sempre, várias campanhas pedindo sua permanência, o que você pode comentar deles e agradecer até a torcida do Palmeiras? Bom, eu já falei em uma entrevista aí que um dos motivos de eu permanecer aqui nesses anos é o carinho do torcedor, né? Eu sei que a torcida tem um carinho enorme por mim, eu também por eles, né? Eles sabem disso, o respeito que eu tenho pra essa camisa e eu aprendi a gostar, né? Amar o Palmeiras. E mais uma vez, humildemente agradecer a todos que batalharam, que fizeram aí campanha pra que eu ficasse. E graças a Deus deu certo e tô muito feliz. E graças a Deus. Amém.